Olá, meu nome é Roberta, eu sou terapeuta de FT, eu moro em Macaé, eu resido atualmente em Macaé e eu estou gravando esse depoimento para falar sobre a FT, sobre os benefícios que ela teve na minha vida. A minha formação é engenharia elétrica, eu sou pós-graduada em instrumentação, trabalhar com instrumentação, mas a FT trouxe tanto benefício para a minha vida, trouxe tanta mudança benéfica que eu resolvi apostar na técnica como ferramenta de trabalho porque eu quero que essa mudança seja disponibilizada para mais gente. Eu acreditei tanto e acredito tanto na possibilidade que ela tem de mudar as pessoas, de fazer com que o máximo potencial de cada um seja alcançado, seja em qualquer campo que você queira aplicar a técnica, seja para campo financeiro, seja para relacionamento, seja para autoestima, para qualquer campo que você deseje focar, a FT funciona. E eu trabalho com o Luiz Berto há cerca de dois anos, dois anos e meio, não sei ao certo, com o FT, fazendo sessões online com ele, ele continua sendo meu terapeuta. E os resultados são enormes, são gigantescos, eu não tenho como dimensionar o benefício do trabalho do Luiz Berto, o benefício da FT na minha vida, e é por isso que eu resolvi gravar esse depoimento para que ele usasse na divulgação, porque realmente é um trabalho excelente. Eu tinha problemas de estômago, problemas com nervosismo constante por causa do trabalho, enfim, diversas coisas, e tudo isso foi eliminado com o FT, eu não tenho mais nenhuma doença física que advinda de sentimento, eu não tenho mais nenhum problema tão ruim assim que eu não possa lidar com ele, todas as coisas ficaram cada dia menor, os problemas ficaram cada dia mais plausíveis, mais fáceis de lidar, e com a técnica você aprende a lidar com as coisas do dia a dia, com brigas no trabalho, com estresse no trabalho, você pode usar a FT para focar nos seus objetivos. Então eu indico, super indico o trabalho do Luiz, e quero refrisar que é excelente, muda vidas, faça, experimente, testa para você ver, para você perceber o resultado. Grata pela atenção de todos.